E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no A10C, A10C qualidade 4K pessoal, isso aqui dando procedimento ao vídeo anterior com vídeos do A10C qualidade 4K, estou refazendo alguns vídeos do A10C, acredito que esse aqui é um dos últimos vídeos, talvez eu faça mais dois, não tenho certeza, dessa vez estamos usando o Buzai lá no mapa do Golfo Pérsico, como eu havia comentado anteriormente, eu não gostei dos resultados, eu não gostei dos resultados, a variação magnética lá no Golfo Pérsico é pequena, só quando você manda o sensor para cima do alvo, a coisa está feia, Baseado nesse site aqui, a variação magnética dessa cidade aqui, que eu estou mostrando aqui, selecionada, é Morquicabe, eu acho que a pronúncia é essa, só que não é K aqui, né? A variação magnética é de 2 graus, 2 graus, como eu falei, no Golfo Pérsico é um que tem menos variação, só que é um que está dando mais problema, em 2019, vamos voltar lá? Aquelas coordenadas que eu mostrei, é bem em cima aqui, bem nessa cidade aqui, que o nosso pessoal está do lado aqui, peraí, Bem essa aqui no mapa aqui, é bem ali que tem essas coordenadas, e aqui diz que a variação de 2 graus, vamos fazer o seguinte, vamos sair da pausa aqui, vamos esperar o nosso colaborador, que ainda não está online, porque eu coloquei um gatilho ali para ele disparar, peraí, deixa eu sair da pausa, para dar mais rápido, opa, Que é isso parceiro? Que é isso? Beleza, eu coloquei um gatilho ali, já já ele vai cantar o buzai, ou seja, a direção, direção e distância, como eu já sei que vai dar variação, e eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, eu já vou colocar com a variação de 2 graus, se bem que é foda, né filho? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Deixa eu pensar rápido aqui, como eu já mostrei para vocês, há uma variação sim, esse mapa aqui é de 2019, o vídeo não fica longo, e já mostrei bem detalhadamente nos vídeos anteriores, eu já vou colocar com a variação, peraí, Certo, eu vou fazer do jeito que ele está pedindo ali, é 06380, peraí, vamos fazer o jeito que ele mandou, já eu mostro para vocês, 063, 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 063 Estou refazendo o vídeo Com qualidade 4K do A10 Estamos fazendo um vídeo aqui de bullseye Beleza, beleza, beleza Dá uma pausa aqui Tá vendo onde o sensor tá aqui? Foi o que ele falou, 63 Só que os alvos, tá vendo o mouse aqui? Os alvos estão bem aqui A distância aqui, vamos ver se dá pra Procurar com TGP Só pra não falar que eu não me esforcei Olha lá, não tem nada Então vamos fazer o seguinte Vamos um pouquinho pra tela Deixa eu ver se tem zoom aqui Não tem não Tela cheia mesmo Um pouquinho pra esquerda Direita, né, seu animal Um pouquinho pra esquerda Ó Ali ele ali Porque eu sei que ele tá ali Mas olha lá no sensor Lá a distância que ele percorreu Daqui para aqui Agora vamos ver com variação magnética de 2 graus Warning, autopilot Só consertar esse vídeo, peraí Calma, amigão Só consertar esse vídeo Senão a distância fica pequena demais ADC Qualidade 4K Vídeo de Buzai Só que tá tendo uma variação magnética Aqui, só Tô tentando consertar Acesse o meu canal Que tem mais dois vídeos Sobre esse aqui É lá no mapa do Golfo Pérsico Desculpa No mapa de Nevada E no mapa do Cáucaso Esse aqui é o mapa do Golfo Pérsico É ele que tá dando mais problema Peraí Só colocar aqui Outro rumo 063 061 061 80 Vamos dar outro nome Beleza Vamos trocar aqui No waypoint Beleza Vamos voltar pra lá Vamos ver se agora Fica mais perto Buzai ADC Fazendo coordenadas De Buzai Uma aeronave Cantou uma direção Em rumo E o nosso sensor Não tá batendo lá em cima Está tendo uma variação Magnética De dois graus Se bem que No caso aqui Eu acho que é bem mais É que esse mapa É novo Até ele ficar No estilo Do Cáucaso Vai demorar Vamos mandar Nosso sensor Pra lá Xanahat Beleza Agora sim Parece que tá Mais perto Peraí Só ligar O piloto automático Aqui Olha lá Eu sei Que o alvo Tá ali Mas só pra mostrar Pra vocês Aqui é negócio Procura um pouquinho Gente Vamos procurar Um pouquinho Aqui Pra esquerda Pra direita Ali Achou? Só pra esquerda É pra direita Nem pra cima Nem pra baixo Ali A diferença Aqui Onde o sensor Onde deu as coordenadas Onde está o alvo Lá no mapa Lá no mapa Do Cáucaso Essa diferença Deu quase zero Lá no mapa De nevada Essa diferença Deu quase zero Por isso que eu falei Que eu não gostei Do que eu vi aqui No mapa No mapa do Golfo Pesca Essa variação Ainda está grande Você quer ver? A nossa Os alvos ali Olha A distância que ele percorre Era pra estar No mina Aqui Aqui Mas essa distância Toda A variação É muito grande Você quer ver? Vamos ver se eu consigo Colocar nas duas telas Espera aí Vamos voltar lá A distância que ele percorre Viu? Aqui No HUD E aqui Na tela À direita Vamos voltar pra lá É foda Imagina que você Não tenha tempo De fazer isso aqui É foda Aqui no mapa Do Golfo Pesca É foda Eu não sei Como é que vocês Estão fazendo Sinceramente Eu não sei Como é que vocês Acham alguma coisa Aqui Agora lembre-se bem Senhores Esse aqui É pra quem edita Sua própria missão Pra aqueles Que já pegam O trem Mastigado Os editores Que tem que quebrar A cabeça E dar isso Mastigado Pra vocês É foda Aqui no nosso canal É assim A gente tem de voar Criar a missão Resolver Problemas De matemática De navegação Tem de dar Tudo mastigado Então se você Tiver algum problema De sensor Com certeza O problema De buzai Deve ser esse aqui Essa é a distância Que tá dando aqui Mesmo Mesmo com essa consulta Aqui ó De 2 graus É foda Fica difícil Eu dei uma olhada Lá no site Do No fórum Do DCS O pessoal Disse que era De mais ou menos 1.4 Aqui eu coloquei 2 Mesmo assim Tá complicado É isso aí pessoal ADC Fazendo vídeos Com qualidade 4K No sistema De buzai Não é necessidade De eu destruir o alvo Ali Por que? Porque o objetivo Aqui é mostrar O sistema De buzai E as diferenças De variação magnética Eu vou ver se eu consigo Postar um vídeo Só sobre isso Nem que seja Alguma coisa Superficial Não sei quanto Porque esse aqui É um dos últimos vídeos Da nossa sequência De ADC Qualidade 4K Senhores Não esquece De dar o joinha Eu vou ver se eu posto Mais um vídeo Valeu Fui Tchau